Ovos e limão. Uma combinação inusitada. Acompanhe e surpreenda-se. Vamos precisar de 5 ovos e por enquanto vamos reservá-los aqui na panela. Utilizaremos um limão siciliano. Cortemos 3 odelas desse limão. Adicione junto aos ovos. E acrescente água até cobrir. O restante do limão vamos espremê-lo agora. Deixe cozinhar por cerca de 12 minutos. Prepare um recipiente com água fria e adicione os ovos para dar um pequeno choque térmico. Vamos cortá-los ao meio. E o ponto desejado é esse. Já tentaram alguma combinação inusitada na cozinha? Compartilhe suas experiências nos comentários. Em uma frigideira, adicione uma colher de sopa de manteiga. Aguarde derreter e adicione 1 quarto de cebola picada e 50 gramas de tomate cereja. Deixe refogar por apenas 1 minuto. Agora, adicione os ovos cozidos, um ao lado do outro. Tempere a gosto com açafrão, páprica, pimenta do reino, sal, e 70 gramas de queijo mussarela. Adicione um pouco de salsa desidratada e cebolinha a gosto. E deixe cozinhar por 3 minutos para derreter o queijo. Chegamos ao fim, pessoal. Agora, é a vez de vocês. Deixem-me saber nos comentários como ficou a receita na casa de vocês. Cliquem em gostei se já estão com água na boca. E se ainda não são inscritos, inscrevam-se para não perderem as próximas dicas culinárias. Agradecemos pelo carinho e até a próxima. Agradecemos pelo carinho e até a próxima.